E aí galera, a ONU quer falar com você e é sobre vidas negras. No domingo eu saí pra dar um rolê com a galera. A gente queria andar, comer alguma coisa, ficar um som. Até porque era fim de semana depois do pagamento, então tinha uma graninha na conta. No ponto, o ônibus não parou. Vai ver que acharam que a gente era uma gangue. O jeito foi caminhar até o shopping. Mas nem deu tempo de chegar na praça de alimentação. O segurança botou todo mundo pra correr e nem deu explicação. Na pracinha de tarde, eu e alguns amigos resolvemos fazer uma batalha de passinho. Só que aí a vizinhança ficou tão bolada, tão incomodada com a parada, que resolveu chamar a polícia. E olha que a gente nem fez tanto barulho. Na lojinha do centro, fui comprar um tênis. E ninguém me atendeu. Fui na casa do Zé e o porteiro olhou pra minha cara e mandou eu subir pelo elevador de serviço. Mas eu fui pelo social mesmo. É, esse final de semana deu ruim. Sabe o que eu fiz na semana seguinte? Voltei pros mesmos lugares, porque o meu lugar é em todo lugar. O direito de ir e vir da juventude negra não pode só ficar no papel e muito menos acabar por conta do racismo. Temos direito ao trabalho, à diversão, à cidade, à vida. A juventude negra tem que viver. Por isso estamos calando nessa campanha Vidas Negras. Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia! 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 Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia!